Hoje trata-se de fazermos o tour aqui pela minha casa. Esta é a entrada. Já fiz um tour, mas eu acho que não ficou muito bem gravado, então sejam muito bem-vindos à minha casa. Hoje vou-vos mostrar como é que realmente é a minha casa aqui de férias. Vou fazer um tour por toda a casa, tá? Aqui é o hall de entrada. E como vocês já estão fartos de ver, estamos assim uma parede bastante grande com esta pedra rústica. Aqui nós temos que mudar, fazer muitas alterações, mas como vocês sabem, é só duas vezes por ano, por isso pusemos aqui um sofá pequenino na entrada e onde pusemos aqui os sapatos, temos aqui um tapete que o Rocky está assim meio dobrado, porque o Rocky trouxemos uma garrafa d'água, ele abriu-a e ficou assim um tapete molhado, é até secar. Está assim. Temos as casas para baixo, que vai diretamente à garagem, onde lavamos a roupa e tenho aqui uma porta em vidro, tá? Esta porta em vidro ajuda bastante. Na altura que faz frio, nós seguimos pôr esta porta em vidro e em todas as partes das escadas também tem uma película de arquílico e que ajuda para quando ligarmos o aquecimento não termos também lá em baixo o aquecimento ligado, porque lá em baixo também tem. Depois aqui é o hall de entrada e nós temos aqui uma porta que é diretamente para a cozinha. A minha cozinha, vocês já estão fartas e fartas de ver, tem um figurífico, tem muito pouca coisa, tá? Tenho muito pouca coisa porque eu acho que não é necessário ter muita coisa, porque esta cozinha praticamente é só para fazer um pequeno almoço, um café, uma coisa assim do género, porque nós não, praticamente nós não cozinhamos aqui. Ali deixei assim um, que era o resto dos bancos, deixei aqui uma cadeira e pus ali umas coisas, pus a minha planta que trouxe lá da Suíça, que no inverno estava assim muito feinha e agora está bonita. Em breve vai haver mudanças aqui, mas aqui é um bocadinho mais. Nós tínhamos aqui uma ilha, que vocês viram em dezembro, nós retiramos, até tem ali o pé no chão, que ficou marca do silicone e agora nós em breve vamos mudar, mudar a cor, mudar o chão, mudar a cozinha. Mas esta é a cozinha que estamos aqui na casa de Portugal de férias. Aqui em frente nós temos, podemos pôr uma mesa, uns cadeirões, não sabemos sinceramente o que é que vamos fazer, bem estas marcas do rock faziam um xixizito, mas em breve nós vamos fazer alguma coisa. Esta é a cozinha, bem que tem aqui estas marcas, que ficou por causa de retirarmos aqui a ilha e ainda não arranjamos. E aqui tenho uma dispensa, não reparem o caos, porque está um caos. Aqui tenho o grilo, temos o aspirador, tenho o balde de lavar o chão, tenho assim alguns aquecimentos, quando o aquecimento não funciona, tenho o comer do rock e temos a caldeira do aquecimento, da água quente, do aquecimento da casa. Em breve quero pôr ali umas partilheiras, organizar-me muito bem, mas é o que está neste preciso momento. Estou-vos a mostrar agora as alterações, depois mostro-vos com o tempo. Depois temos aqui uma casa de banho de serviço, porque tenho um espelho mais pequenino, ou seja, mais descido em baixo, nem mais que dá para a minha altura eu ver-me. Então coloco aqui toda a minha maquilhagem, todas estas coisas assim aqui que dá mais jeito para eu me maquilhar. Quando saio de casa, olho sempre. Vocês sabem que eu amo flores frescas, então quando eu cheguei a senhora tinha comprado umas flores, então gostei muito e hoje eu fui voltar a pôr flores frescas em casa, porque isso é uma coisa que eu não abro mão nunca. Esta é a minha mesa, exatamente igual àquela que eu tenho lá na Suíça, e temos sempre umas ventoinhas espalhadas em casa, porque é que é muito calor. Como vocês veem, estão as persianas todas escorridas para baixo, porque hoje não está a fazer muito calor, mas senão não se consegue estar aqui. Vocês veem a decoração e tudo mais, em breve as cadeiras que estão lá irão para aqui, iremos fazer umas mudanças, mas em breve vocês vão ver. E estamos aqui, tem aqueles focos, os primeiros focos que eu comprei para o canal estão ali. Aqui é a baranda, estamos numa baranda, e deixa eu ver se eu consigo subir aqui a persiana. Pusemos assim umas cortinas, as cortinas estão provisoriamente, não quero pôr assim este azul, mas agora estão aqui. E aqui tem uma baranda, onde tem cadeiras, e onde nós aproveitamos, à noite, para tomar um cafezinho, bem, está aqui uma mão marcada, um cafezinho e assim, nós aproveitamos sempre a panteal rock e assim, temos aqui esta baranda, mas como vocês veem, está muito calor, tem que sempre meter tudo, mas tudo para baixo. Aqui temos um cadeirão, tem um cadeirão e tem um foco também, uma luz e esta é a minha sala. Meus sofás, tenho um quadro e esta é a sala. Tenho os sofás bastante grandes, porque eu acho que os sofás são muito confortáveis, eu amo os sofás e acreditem que dá muito, mas muito prazer de podermos assim estar aqui, usufruirmos aqui da nossa sala. E é a parte que usufruimos muito mais nas férias. Tenho a sala, tenho a mesa, tenho a televisão, e esta é a minha sala. Já fechaste a garagem? E agora tenho as escadas para cima, em que vou-vos mostrar o andar de cima. Depois mostro-vos o andar de baixo. Trouxe da Suíça estas três boniquinhas e continuam aqui. Matias mais para cima, para o Rocky não as comer. Ainda está a decoração de Natal. E aqui ao entrar, temos uma casa de banho, tem uma suite, tem um quarto, e temos ali mais dois quartos. E a parte de cima é assim. Tem assim uma parte lindíssima aqui, e a parede vai toda até lá em baixo. A parede vai toda até lá em baixo. Tudo em pedra. E aqui dá muita, mas muita claridade. Agora vou-vos mostrar. aqui é o quarto que esteve até pouco tempo o Jorge, e em que temos uma cama, duas mozinhas cabeceira, e em todos os quartos tem assim armários embutidos. Tenho aqui alguma roupa minha, carteiras, sapatos, vocês sabem como é que é. Aguardo lá em cima, roupa, e do outro lado também tem muita roupa de cama. e em todas as... os quartos tem baranda, tá? Aqui. Deixei aqui para escolá-los também, por favor. E vou-vos mostrar. Este é um dos quartos que temos aqui. Este não é o mais pequeno, é um... No outro lado tem um ainda mais pequeno que este, mas eu acho que os quartos aqui são super grandes, e dá para aproveitar. E aqui estamos a baranda. Aqui estamos a baranda, e onde podemos ver Vila Real. E aqui podemos ver Vila Real. E a baranda é esta, tá? Não reparem. E a baranda está imunda, mas eu não vou limpá-la. porque não me apetece muito. Mas acreditem que precisa ser mesmo muito limpa. Precisa ser limpa, precisa ser limpa os vidros, as persianas, mas... tudo ao seu tempo. Este é um dos quartos. Agora que passou o sol, posso deixar aqui esta parte aberta, porque senão, não se aguenta aqui com o calor. Este é um dos primeiros quartos, este é o quarto do Xabi. Tem aqui, ele tem uma casa de banho. Ao entrar. Nós ao entrar, estamos diretamente a casa de banho, em que tem uma banheira, uma sanita, um bidé, e tenho que passar o aspirador. Normalmente era para estar limpo, mas o marido esqueceu-se de passar o aspirador. Mas limpa a banhar, tenho aqui as coisinhas dele. e este é o quarto do Xabi. Tem a televisão dele, tem ali um cadeirão, e tem aqui o quarto do Xabi. Tem uma cama grande, porque nos quartos que decidimos, também tem a baranda, que vos acabei de mostrar. E este é o quarto do Xabi. Tem aqui um armário, que é de correr, e onde podemos... ele pode pôr a roupa dele. Este é o quarto do Xabi. os quadros, e este ainda não está do jeito que eu quero, mas um dia eu mostro-os. Mais bonitinho. Este é a suíte, uma das suítes do Xabi. Vou ligar aqui as luzes. E depois temos aqui esta casa de banho. Esta casa de banho, acreditem que é a casa de banho que eu mais gosto. Cabei de limpar as casas de banho. Era a casa de banho que o Jorge estava a usá-la. Então temos aqui, tem aqui o espelho, tem uma casa de banho completamente normal. Tem aqui um box, e tem uma cenita por trás. Este, eu gosto muito de dar banho aqui nesta casa de banho. Acreditem que é pequena, mas das minhas é a favorita. E esta casa de banho é para dois quartos. É para o quarto onde ficou o Jorge, e é para aquele quarto em frente. No quarto em frente, é o quarto mais pequeno. Nós temos internet, tanto aqui como no andar de baixo, que é para conseguir apanharmos internet em toda a casa. Aqui é o quarto mais pequenino que nós temos, e em que tem aqui duas mozinhas cabeceiras, camas, como vocês já deram conta, são todas iguais. Tem ali aquele armário embutido bem pequenino, tem ali as malas, e aqui também tem uma... 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 uma baranda, e em que tem que estar fechado, porque senão não se aguenta com o calor, tá? Esta é uma... é a baranda que dá para os dois quartos, tanto para o meu quarto, como para o quarto, sabe? E esta é a outra parte da cidade, da outra parte que dá para ver. E aqui nós estamos, este campo todo, onde o Rocky vai fazer o seu xixi, de manhã, está sempre feito. Minha baranda também está imunda, veem os cantos, estão tudo muito sujos, mas, acreditem que o dia, vamos limpar. E agora vou-vos mostrar a minha... a minha... o meu quarto. Este aqui é o meu quarto. Tá? Tenho aqui a minha cama, o nosso... o nosso quarto, mais ou menos arrumadinho, vocês sabem como é que é normal, haver tripés, até está mais arrumadinho. Aquela é a baranda que vos acabei de mostrar. Aqui não vos vou mostrar este armário porque está muito desarrumado. Não vale a pena. É o nosso armário que tem metade em gabetas e... tá? Metade em gabetas e nós temos aqui uma casa de banho que... tem um dos... tem um coiso para lá para as mãos e tem o que necessitamos. Por isso, espero que gostassem de estar aqui do coturo da minha casa e amanhã eu faço um vídeo a mostrar o resto. Lá embaixo vou ir para a piscina e a garagem. Está? Prometido. Por isso, um big beijinho. Fiquem todos com Deus, já sabem. Até logo.